Olá, gente! Tudo bom? Estou quase sem maquiagem porque hoje o vídeo vai ser lá debaixo do chuveiro. Sim, vou levar vocês pra debaixo do chuveiro comigo. Diz pra vocês que eu ia matizar o meu aplique, ia matizar meu cabelo pra eles ficarem com uma cor bem bonita. Porque agora, sabe, eu tô querendo usar bem mais esse aplique aqui. E ele tá muito amarelo, gente. Tá muito feio porque ele tá muito tempo guardado. E tanto o aplique quanto o cabelo mesmo, com o tempo ele vai oxidando. Então vai ficando dourado, vai ficando cor de ovo, fica horrível. Se você é loura, tem muito tempo que você não matiza o cabelo, fez o cabelo no salão e o cabelo já não tá mais igual, é porque você não tá matizando. Você tem que matizar o cabelo pelo menos uma vez por semana. Vou mostrar pra vocês toda a linha de produtos que eu uso pra poder deixar o cabelo bem matizado, bem lindão, igual quando a gente sai do salão. Bora lá! No meu caso, gente, como eu vou matizar o Mega e o cabelo, eu vou tirar o Mega. Notem como o meu cabelo do Mega tá amarelo, gente. Essa cor de cabelo não é legal. Seu cabelo tá assim, ó, vamos matizar. E o primeiro produtinho que a gente vai usar vai ser o shampoo da Trisco, da linha Desmaia Platinum. Essa linha é própria loira, ela deixa um efeito platinado no cabelo, ela deixa com brilho intenso, nutrição, reparação e ela é antioxidante. Ela também é sem sal, gente, o que é muito legal. Produtos com sal faz bastante mal pro cabelo, então é muito importante quando você for comprar um produtinho, comprar sem sal. Primeiro você vai molhar bastante o seu fio e a gente vai passar o shampoo. Nota que ele é bem azulzinho, bem puxado pro rosto mesmo. E é essa tonalidade do produto que vai matizar o nosso cabelo. Esse shampoo é muito legal também porque ele tem vitamina E na composição. E a vitamina E, ela evita o envelhecimento precoce do fio, o que pra loira é muito bom. Outro ativo maravilhoso que vocês sabem que eu amo de paixão é o Depantenol e também tem nessa linha de shampoo da Trisco. Então vocês podem usar à vontade que não vai ressecar o cabelo de você. Você vai deixar o shampoo agir de 1 a 3 minutos e vai enxaguar. Depois que você enxaguar bem esse cabelo, a gente vai usar a máscara. A máscara que a gente vai usar também é da linha Desmaia Platinum da Trisco. E ela é uma máscara bem azul, gente. Ela tem uma cor maravilhosa pra loira. Ela também deixa o efeito cinza no cabelo, deixa o efeito platinado. E é só você enluvar bem a máscara no cabelo. Toma bastante cuidado pra todos os fios recebam produto. Porque se você deixar alguma área sem produto, vai ficar uma área amarela, outra não. E você vai deixar agir de 8 a 10 minutos. Aí você tem que controlar o tempo. Se o seu cabelo tiver muito amarelo, você deixa um pouquinho mais de tempo. Se tiver já platinado, você já tá usando a linha toda semana certinha, você deixa menos tempo. E é só você finalizar do jeito que vocês quiserem o cabelo. Eu finalizo sempre com Babyliss, que eu amo. E olha a cor que ficou, gente. Ficou linda. Vocês lembram a cor que tava no início do vídeo? Olha meu cabelo aqui do lado. Tava amarelo, gente. Cor de ovo. Pode falar. Tava cor de ovo. E olha como é que tá agora. Cor maravilhosa. Tá com cinza, platinado, do jeito que eu amo. Aproveita e me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse cabelo cor de ovo. Ou se vocês preferem o cabelo assim, mais platinado. Eu tenho certeza que vocês vão falar que preferem platinado. Porque fica muito mais bonito. Gente, essa linha é indicada pra vocês usarem uma vez por semana. E pra vocês usarem diariamente, tem uma outra linha também da Trisco, que é a Desmaia Cabelo. Ela é pra você usar diariamente, de uso diário. Ela é uma linha mega hidratante, super completa. Ela tem shampoo, tem condicionador, tem máscara, tem pomada, tem levin e tem um gloss. Dessa linha inteira, o único produtinho que eu não testei ainda foi a pomada, mas os outros já estão aprovados. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo separado com resenha desses produtinhos também. É só vocês me falarem aqui nos comentários que eu gravo passo a passo usando shampoo, condicionador, máscara, todos os produtos. E mostro pra vocês o antes e depois de como ficou o cabelo, tá? Porque eu sei que vocês amam resenha de produtos de cabelo aqui. Então é só me pedir aqui embaixo nos comentários que eu faço pra vocês. Mas eu só vou fazer se vocês pedirem, tá? Então comenta aqui embaixo se vocês querem resenha dessa linha Desmaia Cabelo. Combinado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!